Eu tô sendo escravizado pelo meu pai, Lucas. Eu já começo minha carta desabafando, colocando tudo pra fora. Me chame de jovem escravizado, sim! Porque é isso que eu estou sendo nessa casa, um jovem escravizado. Eu tenho 18 anos, Lucas, e o meu pai quer me proibir de viver minha juventude, Lucas. Eu vou te contar. O meu pai é um grande empresário da cidade. Tem duas empresas grandes, inclusive muito conhecido. E eu sempre tive uma vida muito boa. Nunca trabalhei, não sei o que é pegar um pesado. Eu sou, como diz aquele ditado, nasci em berço de ouro. Meu pai sempre me deu tudo. Eu sempre tive carro. Eu sempre tive tudo ao meu alcance. Roupas de marca, mesada todo mês. E eu comecei a curtir a minha vida, sabe? Jovem, né, Lucas? É bem que aproveitar a vida. Eu, com toda essa riqueza, meu pai rico, dono de empresas, eu tenho mais é que aproveitar a minha vida, né, Lucas? Até a minha faculdade eu estava fazendo, mas eu tive que trancar. Porque essa faculdade estava tomando todo o meu tempo. Eu passava a noite toda na faculdade, estudando. E durante o dia eu tinha que estar estudando mais e mais, que era pra resolver os problemas da noite. Que tinha mais problemas na faculdade. Eu tranquei. Tranquei e resolvi curtir minha vida. Se meu pai me dá tudo, se eu sou rico, eu vou me preocupar com isso? Lá na frente, com meus 30 anos, é que eu devo me preparar, né, Lucas? Se caso meu pai morrer, eu vou me assumir o lugar dele. E meu pai, ele sempre de olho em mim. Sempre foi muito bom comigo. Eu tenho apenas uma irmã. A minha irmã, meu pai também, já acabou com a vida dela. Sabe o que foi que ele fez com ela? Lucas, tu não acredita o que o pai fez com ela. A minha irmã, quando ela completou 18 anos, assim como eu, agora estou fazendo 18 anos. Ele chamou ela e disse, ó. A partir de hoje, não te dou mais nenhum real. A partir de hoje, você vai ter que trabalhar. Tenho duas empresas e preciso de pessoas de confiança. Você, como minha filha, vai tomar de conta da empresa tal no setor tal. Cortou, Lucas. Aí, saídinha da minha irmã. As amigas que iam sempre pro clube com ela. Não deixou mais sair de jeito nenhum. E botou minha irmã pra trabalhar no pesado. E a minha irmã teve que ir. Porque o pai cortou tudo dela. E a mãe apoia o pai. Cortou tudo. E aí, minha irmã teve que trabalhar, Lucas. E, ó, tá dando um duro danado na vida. Conseguiu comprar um carro agora? Tá, mas se tu ver o sacrifício que essa moça fez pra comprar esse carro. Meu pai me chamou e disse, a partir de hoje. Você viu o que eu fiz com sua irmã? Pai, o senhor não tem coragem de fazer isso comigo, não. Vou fazer a mesma coisa. Você é jovem. Você já é de maior. E a partir de hoje, você vai ter um cargo na empresa. E vai ter alguém pra treinar você. E você, ó, até a sua faculdade, você trancou seu leque. Pai, mas eu sou jovem. Tenho que aproveitar a minha vida. Não, senhor. Você tem que ser homem e tomar vergonha na sua cara. Falou isso pra mim. Pai, o senhor me respeite. Respeite o quê, moleque? Respeite o quê? Vira homem, rapaz. Lucas e pegou pesado comigo. Né, tua faculdade, tu trancou. Tu vai trabalhar agora. Tu vai virar gente. Pai, o senhor é rico. O senhor pode muito bem me bancar. Para com isso. Seu moleque que toma vergonha na cara. Vira homem. Trabalhar. Estudar. Ser alguém na vida. Para de ser um sugador. Mas o senhor me fez, pai. O senhor tem direito de me bancar. Sim, meu filho. Mas tu errar é homem. Tu já tem 18 anos. A partir de hoje, ó. A mesada vai ser cortada. Ah, pai. Se o senhor fizer isso, bem, daí eu boto só na justiça. Boto, seu moleque. Boto que você vai ver o que você vai ganhar. Sua mesada vai ser cortada. Você não vai ter mais carro. E você vai começar a trabalhar. E vai aprender tudo. Do zero. O seu salário é você que vai fazer. Se você bater a meta que eu vou colocar para você, você ganha dinheiro X. Se não, você não ganha. Ele teve coragem de falar isso comigo, Lucas. Eu, um jovem que não conheço nada nessa vida. Eu vou botar o pai na justiça. Vou para ele aprender a respeitar o filho que tem. E cumprir com as obrigações que é cuidar de mim. Cara, eu preciso sair, sabe? Eu gosto de final de semana tomar uma cerveja. Final de semana eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos. Dar uma volta na cidade. Namorar, Lucas. Sou solteiro. Tá, quando eu tiver 30, 25 anos, 30, eu vou me casar. Vou ficar de boa. Mas enquanto isso, eu preciso curtir a juventude. Eu vejo tanta gente reclamando. Que não tiveram a oportunidade de aproveitar. Porque tiveram que trabalhar cedo. Tiveram que estudar demais. Perderam toda a juventude. E agora, depois de velhos, querem ser novo e não conseguem. Então eu tenho que aproveitar e agora, né, Lucas? Mas o pai, ele está desequilibrado. A mãe diz que ele está certo, mas não está. Todo pai quer ver o filho bem, mas o pai não. O pai não quer me ver bem. Ele quer me obrigar a fazer algo que eu não gosto. Que eu não quero. Principalmente trabalhar na empresa dele. Coisa que eu odeio. Cara, quando eu olho assim para um caderno e números para computador, eu já fico agoniado. A não ser que é para jogar um gamezinho, ir lá no Instagram, tal. Bisoiar as gatinhas. Aí fica bom para mim. Mas para estar estudando, isso aí não é para mim não, Lucas. Está trabalhando, mexendo com números. Não, Lucas. Eu não aceito essa proposta que meu pai fez. Ele está me escravizando. Tenho apenas 18 anos, amigo. Estou quase perdendo a minha namorada, porque o pai começou a fazer essa palhaçada comigo agora. Minha namorada, final de semana, eu botava no carro, dava um rolezinho. Namorada não, peguete. Eu não tenho uma, tenho umas três. Por que não falar quatro? Se a vida foi feita para curtir e o bom da vida é ser feliz. Quando eu casar, não. Eu vou ser o homem de uma mulher só. Mas agora não. Agora eu estou na fase de curtir minha vida. Eu não vou dar conta não, moço, de tomar de conta dessa empresa do pai, não. Esse cargo. E ele quer me botar na gerência de um escritório. Ó, tem que levantar cedo. Todo dia tem que estar em pé cedo. Eu costumo acordar meio dia, Lucas. De ressaca ainda. O meu pai está me escravizando. O meu pai, ele quer acabar com minha vida. Só que eu também não sou burro, Lucas. Eu sei que existem leis e regras. E o meu pai tem a obrigação de me sustentar, sim. Se ele continuar com essa ideia, eu vou botar ele na justiça. Mas isso é uma briga grande. Mas eu vou botar. Sabe por quê? Porque o pai é rico. O pai tem dinheiro. O que é que custa? Dar conforto para o filho e deixar o filho viver a vida da forma que gosta? Minha faculdade está trancada. Quando eu estiver pronto, eu vou voltar a estudar. E mais na frente, eu vou assumir um cargo na empresa, sim. Mas agora não. Eu sou apenas um jovem de 18 anos que quer viver a vida. A minha irmã, coitada. Minha irmã, se tu vê. Trabalha até 10 da noite. Para ganhar o dinheirinho rei dela. Sendo que o pai poderia dar tudo. O mundo está mudado, né Lucas? Tem gente ruim nessa vida. O meu próprio pai está tendo coragem de fazer isso comigo. Tu acha certo? Eu devo colocar o meu pai, sim, na justiça? Para que ele possa me bancar? Ou pelo menos me dar a minha parte da herança? Me dar o que é meu por direito? Eu não aceito isso. Eu não aceito viver dessa forma. Eu não nasci para pegar no pesado. Eu me sinto escravizado. Meus amigos já se afastaram de mim porque eu não saio mais. Eu não consigo mais ver série porque meu pai cortou tudo. E minha vida está assim, um inferno. Pelo amor de Deus, Lucas, me ajude. O que eu faço? Eu bato de frente com o pai? Boto ele na justiça? Busco os meus direitos? E vou viver minha vida? Não está bom não, Lucas. Eu sou um jovem desesperado. Não queria completar 18 anos. Se eu soubesse, eu tinha parado no tempo, sabe? Mas ele sempre falou para mim. Quando você completar os 18 anos, você vai ser don do seu próprio negócio. Você vai assumir um cargo na empresa. Eu achava que era brincadeira e que ele não ia cortar tudo desse jeito. Meu pai está sendo muito radical. Eu só quero viver minha vida, Lucas. Eu só quero viver minha vida, ser feliz. sem tantas cobranças, sem tantas responsabilidades. Eu sou um jovem, eu quero viver. Me ajude, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu vou para a justiça, brigar pelos meus direitos? Ou, sei lá, eu pensei até em fazer uma besteira com minha vida. Me ajude, pelo amor de Deus. Tu vai criar vergonha na situação da hora, bis safado. Vai trabalhar não, para ter o teu dinheiro, para tu poder curtir. Rapaz, o cara, estou dizendo mesmo. Tu vai trabalhar, tu vai estudar, teu marido, teu trabalhamento. Vai para a justiça para tu ver. Tu vai perder todos os teus direitos. É porque tu é real de maior. Então, está dando no teu próprio nariz. Vai ter que correr atrás do teu futuro agora. Mas, rapaz, a gente vê cada marmota. E outra coisa, filhos só têm direito de herança depois que os pais morrem. Bom dia, Lucas. Seu pai está certo. Ele quer fazer em você um homem, não um moleque. Ele tem que cortar tudo mesmo. Você tem que aprender a ser homem. Rapaz, Lucas, tem uma desse moleque que vem aqui na São Unico. Eu vou te dar um jogo novo para ele aqui, esse responsável. Mas, rapaz, tu vai trabalhar rápido, é um safado. Bom dia, bom dia, Lucas Ponche. Lucas Ponche. O conselho que eu tenho para esse cara é para ele criar vergonha na cara. E fazer o que o pai dele está querendo. Entendeu? Ele é um preguiçoso, sem vergonha. Porque o pai dele está certinho. O pai dele quer encaminhar ele na vida. E ele quer gastar o que o pai dele trabalhou tanto para conseguir. Se ele quer gastar, então ele vai trabalhar e conquiste o dinheiro dele para ele poder gastar. Essa é a minha opinião para ele, entendeu? Ele é um preguiçoso, sem vergonha. Porque ele tem que se manter, ele tem que trabalhar, porque ele tem 18 anos. Se fosse meu filho, eu tinha que expulsar dele de casa. Jogar dele na rua, para ele falar que você é safado. Um moleque desse. Te orienta, cara. Tu já está com seus 18 anos, entendeu? Teu pai tem uma empresa, tem tudo para tu ser alguém na vida. E tu simplesmente está querendo virar bandido, né? Gente sem futuro. Porque tu não quer trabalhar, tu não quer nada com a vida. Vai aprender alguma coisa. Rapaz, tu está doido, é? Tu não vai ter teu pai e tua mãe para sempre, não. Uma hora ou outra. Eles vão bater a perna. Eu quero ver como é que tu vai fazer. Vai falir a empresa e vai ficar pedindo esmola no meio da rua. Porque tu não quer fazer nada da vida, só quer estar coçando o ovo. E saindo com as namoradinhas. Ele disse que o pai dele tem direito de bancar ele. Bom dia, Lucas. Ah, pião vagabundo, viu? Não quer trabalhar, não quer estudar. Ele quer que o pai banque ele a vida toda, né? É, piãozinho sem futuro. É bem eleitor do PT. Vai trabalhar vagabundo. Vai estudar. Quer que teu pai te sustente a vida toda, né? Teu pai bateu as coisas e ele batalhou na vida. Batalhou muito. Ah, piãozinho sem futuro. Aqui é amigo do Joaquinha. Ele disse que o negócio de acordar cedo... É, bom dia, Lucas. Pergunta para esse jovem. Se ele quiser tocar de lugar comigo, eu vou tomar de conta da empresa do pai dele. Vou trabalhar lá. E ele fica no meu lugar. Para quem está desempregado é bom, meu filho. Mas ele gosta só de dormir ali. Não está louco, Lucas. Essa geração de hoje em dia, de dois mil para cá, do ano de dois mil para cá, não paga farinha, viu? Você está doido, moço cara, não presta para nada isso aí. Isso aí é um pé na cova. Cria vergonha na tua cara. Se eu tenho vergonha. Como é que tu tem idade de trabalhar e quer estar sempre chungando do teu pai? Sério que teu pai é rico. E tu já tem trabalho. Para trabalhar, atrapalha. Não tem negócio de herança também, não. Que teu pai ainda não morreu. Por que tu quer herança? Cria um juízo nessa tua cabeça. Tu quer estar só curtindo, gastando, sem ter trabalho. Cria vergonha. Amiga, ele não está gostando de jeito nenhum dessa ideia do pai dele. O Lucas Ponte fala para esse filho de uma égua para ele caçar e trabalhar, rapaz. Um peste desse. O pai dele fez tudo para ele. Ele tinha que ser feira do meu pai, moço. Que me deu com a força quando eu comecei a virar homem. Rapaz... Oi, Lucas. Bom dia. Lucas, esse rapaz é um pilantra, né? É muito caro sem vergonha. Abre a boca dele para dizer que vai jogar o pai dele na justiça e pôr tudo o que o pai dele fez por ele, sabe? Vai trabalhar, acaba sem vergonha. Vai trabalhar para... Já é de maior. Vai lá, joga ele na justiça para tu ver se tu ganha alguma coisa. Vai ganhar nada. Ele não quer de jeito nenhum essa proposta que o pai dele fez para ele. Parece que o moleque sempre toma vergonha na tua cara, o moleque vai trabalhar. Eu mesmo dos seis anos, sete anos de idade, trabalhando que nem uma condenada, fila depois dos dezoito anos que vai trabalhar, já está reclamando. Ei, amiga, não fale essas palavras, não. Gente, pelo amor de Deus, não pegue pesado, não. É porque ele foi mimado a vida toda. Sempre teve berço de ouro. Sempre teve tudo que quis. E agora o pai dele cortou duas vezes e ele não está aceitando. Bom dia, Lucas Ponte. Fala para esse cabra ir trabalhar, rapaz. Se o pai dele é rico, está dando oportunidade. E esse amaldiçoado fica com um negócio de, rapaz, o rei tem que cortar tudo mesmo. Volta para trabalhar. Vai lá, denuncia o teu pai, pega a tua parte na herança e aí quando acabar tu vira mendigo, seu moleque preguiçoso. Ei, ele disse que, assim gente, é porque ele sempre teve tudo do bom e do melhor. Aí para cortar de uma vez, sair da zona do conforto de uma vez assim incomoda. E ele não está querendo esses negócios. Bom dia, Lucas. Eu tirei o chapéu para o coroa, ó. Tem que ser assim mesmo, assim embaixo. Ele está certo. Botar para trabalhar mesmo. Já era para ter botado. Já foi botar tarde, mas ele tem que ter a moral dele de pai. Tem que botar mesmo para trabalhar. Ele disse que existe leis que obrigam o pai a dar o que é dele. Lucas Pontes, bom dia. Sabe o que que esse cava tem que fazer? O pai dele tem que dar uma surra de se pode cansanção no fim de uma égua desse, que é para ele aprender a trabalhar. Rapaz, esse homem não tem vergonha não, Lucas, de mandar essa carta reclamando porque o pai dele quer que ele trabalhe. Bicho é muito fato de vergonha de um fela de uma mãe desse aí, ó. Rapaz, tu quer vergonha nessa tua cara, moço. Vai trabalhar, vai virar homem, mala. Porque é que tem um sábado e domingo para tu curtir, para tu viver tua vida. Rapaz, é cada uma. Essa aí hoje foi de lascar mesmo, ó. E a faculdade dele, ele trancou porque estava tirando o tempo dele curtir. Ele disse que a fase agora é, digo, diversão. Bom dia, Lucas Pontes. Rapaz, é o Brasil mesmo, hein. Esse cava a trabalhar, rapaz. Que é tudo na moleza, moço. O pai nem morreu e já quer herança, já. Dá uma arruma de foice para ele, de inchada. Eu botei ele para trabalharmos, hoje já serviu. Acordar meio dia. Mas, moço. Rapaz, esse cara está precisando, sabe do quê? É de uma peia todo dia, safado. Se esse cara não tivesse o pai que ele tem, esse aí seria mais um dos vagabundos que tem ele no meio da rua. Entendeu? Ainda bem que ele tem o pai que ele tem. Porque se fosse diferente, esse aí estava lascado. Porque vai trabalhar, safado. Cria vergonha na cara, te orienta. Oi, Lucas Pontes. Bom dia de novo. Lucas Pontes, esse cava tem que criar vergonha na cara dele e trabalhar, rapaz. Tu está pensando que teu pai não trabalhou para poder ter isso aí, não? Cria vergonha, rapaz. Vai estudar. Deixa de preguiça, rapaz. Se tu for na justiça, sabe o que vai acontecer? Teu pai vai te deserdar, que tu não quer nada da vida. É isso que vai acontecer. Toma jeito, rapaz. Ele disse que está sendo escravizado pelo pai. Lucas, esse rapaz aí, ele está tão errado, que só ia dizer que os amigos dele abandonaram ele, isso já é uma grande irresponsabilidade dele. Ele deveria tomar vergonha na cara e ajudar o pai dele e ser um homem que nós não temos amigos. Amigo é o indigo e o nosso possuído, que para onde nós vamos, ele vai com a gente, entendeu? E tem que trabalhar, porque é isso. Toma vergonha, meu amigo. Mundo velho está...